A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já publicou uma nova portaria em que não é mais obrigatório o uso de máscaras nos aeroportos e também nos aviões. A agência segue recomendando o uso do acessório nesses ambientes para evitar a transmissão da Covid-19, principalmente para os mais vulneráveis, pessoas com sintomas respiratórios e seus contatos. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial, portanto, já está em vigor. E uma outra informação, que saiu agora no finalzinho da tarde, a partir de amanhã, também não é mais obrigatório o uso de máscaras no transporte público no Estado de São Paulo.